Lembrando que essa armadilha pega a paca, a cutia, a javali, pegar aqui o gatilho que eu já preparei coloco o gatilho, aqui eu vou pegar essa peça, vou enfiar ela no chão para firmar no gatilho depois que eu enfiar ela, aí eu vou com cuidado firma, só solto quando eu tiver certeza que firmou firmou, soltou, você vai botar aqui o alimento, estou usando manga e milho, dois tipos de alimento eu vou colocar aqui a peça, lembrando que essa armadilha é muito boa para a paca e cutia, viu pessoal, e javali armei pessoal, agora eu vou colocar o laço em cima, aqui coloquei o laço pessoal, tá armado nossa armadilha de sobrevivência, não esqueça de fazer esse cercado em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado ou por trás ou por cima e roube, forçando ela vir pela única entrada que é essa frente quando ela vir ela vai roubar manga ou milho e vai pisar, será que será assim, aí pessoal, perfeito é que você já teria uma caça para se alimentar eu vou colocar aqui, 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 eu